O Tanja Fabeto é o quê? O Tanja! Bora lá, bora lá, bora lá Só que, ó, a peita do vileno é jazz Não compete, antigamente tudo era jazz Hoje toda merda que fazem é rap Só que eles acham que é rap Infelizmente o que não acrescenta nessa porra É o Kim Threat É jazz Só que que me conduz É jazz Só que o único jazz Que o bicho curte é do vato, é chum do blues Só que o blues também é jazz, não pangua O blues também é jazz O jazz da mesma forma que foi samba Tudo foi criado no direito, no conceito Sei, sabe que eu faço isso aqui com o respeito Falou de jazz nessa parada, sou maneira Ideia também que é de parada verdadeira Foque, é jazz e é cotidiano Eu vou guimando até o final do ano Fazendo isso daqui, sempre fazendo com o champanhe Neném revôo ainda, mas eu comemoro com o champanhe Aquele jeito Ei, ei, ei Que resposta do Guilherme, rapaz O que tem 5 segundos? Bora pelo Brasil Tá todo mundo louco aí Tá todo mundo louco Quem tá com isso vai montar assim aí A gente vai puxar Ei, ah Vou falar uma bonita tua Derruba o Esquadinha Ajuda os ambulantes O que vocês querem ver? Songe Derruba o Esquadinha Os ambulantes O que vocês querem ver? Songe Porque eu sou rap puro Assim eu vou sal LL com o Jay Rakim Joe Coltrane na instrumental E ainda te mostro Que que é jazz É cantar pra galera Falar com os fiéis No caso humano você não entende Vou te informar Eu sou BB King Você é só BBBK Mas todo mundo sabe assim Vou te falar Você não tem a composição Pra espalhar Sobre jazz blue man Você não tá bem E nessa base Meu maninho que se tornou refém No caso eu vou te explicar Assim Ô seu escroto Você não cresce Só julgando que é dos outros E ainda quer falar Sempre criticar o trap Pum bep Tudo aquilo assim dessa vez Mas todo mundo observou Que cê é moleque Só se critica As coisas que tu não fez E ainda Cê quer falar de rap amigo Então fala aqui comigo Tá vivendo no perigo No caso você tá tentando Manda sua prosa Eu sou Tom Jobim E essa aqui é a bosta nova Barulho do primeiro round Uôh Uôv Uôv Caralho Caralho Vou ficar assim Barulho pro primeiro round Oôv Se vocês acharam que é a nossa direita Tá ligado Quanto terminar Vileiro MC foi superior Barulho mão pra cima Uôv Agora tu achou o contrário Tá ligado Tu achou que foi o Netinho A esquerda da gente aqui Barulho mão pra cima Com vocês claramente vileno Jurado, 3, 2, 1 Os dois é vileno Vai vileno, tu volta Vai vileno, tu volta Solta o beat aí, o que que tu quer é um vileno? Não, mano Magulho, vamos puxar uns daqui Ih, moleque Caboclo do comércio Caralho Ah Moleque, outro dia aconteceu um bagulho Na moral, vamos botar para o nosso Na moral, meu Ei Ó Se lembra, se lembra, se lembra Moleque, canso, ó Cuidar o rolê de fosquinha Você depois de mostante O que vocês querem ver? SANTE Cuidar o rolê de fosquinha Você depois de mostante O que vocês querem ver? SANTE No caso, você brinca com o monstro Como o olho é você Aqui já vacilou Você vai ver que minha capa do álbum é eu no palco E você vai chamar isso de vileno show Ainda te entrego e mostro me abdico No caso, meu mano, como você se fode Você não entendeu que eu sou bunny rabbit E você não passa mano de um papadog E ainda Ocidino trafegando, meu mano Você ainda entendeu que você não sente na vibe Enquanto eu tô correndo 60km Você parou há muito tempo lá no 8mine Ainda Quer falar comigo? Se abdica Você sabe que na fita que eu vou é te bater Você não consegue fazer isso Você não tem rima E é por isso que agora eu vou eliminar você Então você entende, meu mano, na batalha Que você é um idiota, grande dum canalha Eu sou caetano, eu vim da tropicalha Você anda um pouco, tropica e falha E ainda Quer me bater então? Você tá somando aqui e sabe nesse alarde Escuta a minha construção Eu tô caetaneando e bebendo com Chico Buarque Dois Jaht Remo Nois 4 lembranças Dois Int Dois Intentos Dois Intentos Eu tiro outro Essa é a história De um anão que des**ava Eu não deixava, eu não deixava Essa é a história do mundo que existe a passar Eu não deixava, eu não deixava Só que falou de Caetano sem valores Eu não prefiro falar das rosas, eu só falo das dores Só que te falta incentivo, não te adianta o dia ser belo e frio Não tem lugar pra ler um livro, para Só que desse jeito até amanhã Vou rimando daqui até os pardes de Javan Você falou de Cassiano e de Javan, sou inseguro Você tem último ódio, é de ter amor puro Daquele jeitão, amor quer mais que puro Você tá ligado que você tá um pouco estruturo Falou de jazz e samba, no bagulho é lei Eu sou edação antiga, N.W.A. só que N.W.A. que é surreal, é a única polícia que eu respeito nessa boa Que tem o Sting no vocal Foque de polícia, foque de polícia Já nas ruas do museu é foque de justiça Você tá ligado, parceiro, que é sentir isso Você falou tanto de tropicária, desses bagulhos de ditadura Lembro de 80 tiros e partiram de uma viatura Terceiro, terceiro, terceiro Compo terceiro Terceiro round, jurados ter 2 no terceiro caso na round Feliciste, para o rio, para o rio, para o rio Bota aí 4x3 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 Demônio da garoa, uma coisa eu te aviso Você partiu sem limite Eu cheguei lá 10x11 E você de 4x20 Perdi o trem das 10x11 Nessa ceia, seu relógio tava atrasado Você chegou 4x30 Falou, eu vou ficar carregada Tem rotina, sem napos É tipo diálogo entre os índios e os pilantra da Samar Só que, se esse jeito com detalhe não cale Só que a chuva caia do céu Só que de lama não vale Dinama não vale, beleza eu vou fazer Então meu mano, agora que eu vou explicar a você Você entendeu, assim aqui no Vibe Você vai ver que mano é Fernando Collor seu freestyle É fã do Collor meu freestyle Só que esse bagulho não desconta Pode ter o Collor, já tirei minha grana da punta Pode ter o Collor, já tirei minha grana da punta Na acimação, enquanto os câmeras chegam na altura na praia Gastando ela no conselho Tirou não, isso é mentira, cê sabe que cê é boçal Falou de Fernando Collor, teu plano não é real Você quer falar, né? É verdadeiro, no caso eu sou Roberto Carlos Meu plano é Cruzeiro Sete animado, daqui até estrutural Meu plano não é real Tô além do plano piloto, é um plano espiritual Vai ter jeito, se você mais completa Um foto extra com a completa, sua raiva O abstrato me completa e ainda nem percebi que eu tava morto E aí veio o Salvador Dalí e ainda procurei Assim nesse sofismo eu sou o brinquim, minha rima é cubismo Salvador Dalí veio com detalhe Salvador Dalí me ensinou que o único criador é Tyler Tá ligado? Barulho pra batalha! Sai do mundo, sai do mundo, sai do mundo Começando no gol que o Gabriel virou Se você achou que Netinho, o MC, a minha direita foi superior Barulho bom pra cima Agora se tu achou ao contrário Tu achou que foi primeiro o MC Barulho bom pra cima Você fez claramente Netinho Jurado, estando aí, Zoom Netinho